Vamos continuar no Climinha, um pouco mais ameno aqui, né? Morar na praia é o sonho de muita gente, não é mesmo? As pessoas saem da cidade grande em busca de um lugar mais tranquilo. Mas esta é a opção preferida pelos mais velhos. Em uma década, dobrou o número de moradores acima dos 60 anos e se mudaram para as cidades litorâneas aqui do Rio Grande do Sul. A turma vai atrás de tranquilidade, lazer, paz. Veja essa reportagem aí. Uma volta de moto e um passeio na praia. Estamos falando de um casal apaixonado há 54 anos. Com três filhos criados, seu Antônio e Dona Paula deixaram para trás a correria da cidade grande e decidiram morar no litoral. Tranquilo. Os médicos aqui são muito bons também, tudo é bom mesmo. Isso quando precisa de médico, né Dona Paula? Estou livre da anemia. Até disso eu estou... Isso, e isso é a qualidade de vida da praia. Da vida da praia. Isso mesmo, a melhor coisa que eu tive foi aqui. A escolha do casal se repete com outras pessoas da terceira idade. Uma pesquisa da PUC, do Sescom Gaúchos, apontou que em uma década, a população com mais de 60 anos aumentou em 105% no litoral do Rio Grande do Sul. A cidade escolhida pelo casal também é a preferida da maioria dos idosos no estado. Tramandaí tem a maior população da terceira idade. Em seguida, vem Torres e Capão da Canoa. A busca pela melhor qualidade de vida e também pela facilidade dos acessos. A gente hoje está com estradas melhores, veículos melhores. Então, a gente está... o litoral está se aproximando muito da capital, da região metropolitana. Que a praia é um lugar bom de viver, a gente já entendeu. Mas, será que a dona Paula e o seu Antônio pensam em voltar? Não. De jeito nenhum. Quer ficar aqui, meu? Ah, vou morrer aqui?